Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo no canal e hoje vamos conversar sobre um assunto muito sério Qual o futuro do YouTube? O que nos aguarda? Como será? Onde vivem? É fantástico Ah, tô brincando galera Mano, é o seguinte A gente estamos A gente, nós, vós, eles Estamos com problemas Bom galera, estamos com problemas Sérios Tive Basicamente algumas decepções Eu vou pegar aqui e já volto, peraí Voltei Bom, eu vou estar mostrando pra vocês aqui Alguma das coisas Que vem acontecendo no canal, tá? Bom, uma das primeiras Coisas é isso aqui que eu quero mostrar pra vocês Não sei se vai focar direito Mas eu quero mostrar pra vocês Pra vocês entenderem O motivo da minha frustração Um vídeo que eu postei ontem Tá com 24 horas hoje 150 views Opa, não é pra pagar também né? Celularzinho, ajuda nós aí celular Celularzinho, ajuda nós Ele não ajuda, nem o celular Não importa que quer trabalhar Ficou bravo aqui Ó Tá vendo aqui ó Ó, opa Esse vídeo aqui ó Tá, ótimo Beleza Só que não é isso que eu quero ver Eu quero mostrar pra vocês A decorrência de todos os vídeos ó Dá uma olhada Como que as visualizações caíram do canal Tá Ah, mas o vídeo de identity Subiu Ótimo Ótimo Fico feliz que subiu Mas Até o breve momento O jogo ainda continua naquela situação Ele está com várias atualizações Eu vou trazer conteúdo dele E eu acho que é o único jogo Que eu vou estar trazendo conteúdo dele O Atlas Que é um jogo que vai sair amanhã Que são dos produtores De Ark Survival Evolved Que eu estou muito ansioso pra estar jogando Vamos lá Aqui em cima Vocês estão vendo aqui ó Eu estou olhando pro lado Pra mim saber me sintonizar Aqui em cima está escrito ó Streamcraft.user em um número E live todos os dias Agora nosso encontro marcado é ali Sim Streamcraft recebi um convite Muito gentil do pessoal Dos desenvolvedores da plataforma Dizendo o seguinte Que seriam Vamos dizer assim Seria um prazer deles Eu estar fazendo parte Do grupo De streamers deles Só que na grande realidade O prazer é meu cara Porque nossa mano Eles dão um suporte super bacana Vamos dizer assim São super atenciosos E basicamente é uma forma Onde eu consigo gravar Fazer meus vídeos E ainda conseguir mandar pro YouTube Como assim? Vocês viram que agora Está saindo bastante resumão de lives O que que acontece? Eu faço meus vídeos Minhas lives ali De duas, três horas No Streamcraft E Jogo 40 minutos 30 minutos de vídeo No YouTube Sim A partir de agora Será dessa forma Aqui em cima Deixa eu ver aqui Aqui ó Tem um número ó ID E E E L 50 5 0 5 8 0 Que é esse daqui É o ID de convite Onde você vai estar Fazendo Baixando né O jogo E lá em convite Você vai em convite Deixa eu ver se eu consigo até mostrar pra vocês Aqui ó Vocês vão ir na sua conta do Streamcraft Vão Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar pra vocês Ó Tem tudo aqui ó Todo um sisteminha aqui ó Receita e tal Essas coisas ó Dados e tal E tem aqui ó Convites Tá vendo Vocês vão clicar em convites E vão Digitar a minha ID Daqui E dar ok Tá A partir do momento que vocês fizerem isso Tá Vocês vão estar Ganhando É 25 moedas Tá Essas 25 moedas Já é sua pra você usar No Streamcraft Tem que ter um e-mail válido Conta válida Tudo certinho E o que que eu vim pedir pra vocês nesse vídeo Eu vim pedir pra vocês Que vocês venham A seguir a gente Link na descrição O ID vai tá na descrição Essa descrição desse vídeo Vai ser especificamente Somente para coisas do Streamcraft Por quê? Porque eu preciso da ajuda de você Que tá assistindo esse vídeo Sim Você que tá assistindo o vídeo aí Eu preciso da sua ajuda Preciso que vocês vão Divulguem para o maior número de pessoas Para seus amigos e tal Meus inscritos de confiança aí Que gostam do trabalho do Tio Metrário Por favor Venham acompanhar aí na Streamcraft Porque lá vai ser o local de Larves Todos os dias A partir das 10 horas da manhã E quando eu estiver de folga No caso aí Eu faço aí na parte da tarde Aí 5 horas 6 horas mais ou menos Né? Pra gente tá curtindo uma live lá Lembrando Que eu preciso Um público Uma retenção de público Lá de 50 pessoas Para conseguir uma parceria maior Quer dizer Quanto mais público Eu for alcançando Mais eles vão Subindo a gente de nível É como se fosse um trabalho Só que Você precisa desenvolver O seu trabalho Da melhor forma possível E é isso que eu vou fazer Lá no Streamcraft Tá? Então vocês vão seguir a gente No Streamcraft Apoiar a gente Porque o canal do Youtube Será uma forma secundária De eu estar trazendo Conteúdos novos Como assim? Ah que você não vai trazer mais Betrado Você não vai trazer mais tutorial Não vai trazer mais Não O que eu vou fazer? Eu vou gravar no Streamcraft Vou fazer minhas lives No Streamcraft Depois eu venho Jogo essas lives No Youtube Elas cortadas Como assim? Eu vou trazer os melhores trechos Da live E trazer pra vocês Tipo Fazendo um boss Como vocês viram No último vídeo Que foi do coração corrompido Aqui Deixa eu ver se eu consigo Até mostrar pra vocês aqui Que teve um Nossa Visualização pra caramba Fiquei muito feliz com isso Porque Mano Tá fora com essa visualização Mas tá aqui Vocês podem ver Deixa eu até mostrar aqui Vou até clicar em cima do vídeo Pra vocês verem no completo Olha lá Coração corrompido Olha lá Preparativos para fazer o boss De gelo Resumo da live Quer dizer Foi o resumo da live Do Streamcraft Então eu quero Estava crescendo demais De repente De repente do nada Puf Parou E até ele Comentou isso Num vídeo dele E disse o seguinte O Youtube Deu aquela alavancada No canal dele De repente do nada Parou Estagnou de novo Cara Então quer dizer O Youtube Não está uma plataforma Promissora Quem tem intenção De viver do Youtube Sai fora Porque não está dando mais Para viver do Youtube Quem tem esse sonho De viver do Youtube E não tem a média De 500 mil Um milhão de inscritos Mano Esquece Já era Esses outros Youtubers Estão sobrevivendo Porque eles já fizeram A fama deles Eles já fizeram O pé de meia deles E agora eles estão migrando Para Facebook Tube TV Streamcraft Dentre outras coisas Lógico Streamcraft Ela é uma plataforma Menos procurada Para esses Youtubers Eles focam muito Na ganância Eles querem muito dinheiro Então eles vão para o Facebook Que com certeza Paga melhor Eles vão para Tweet TV Vão para o Cube TV Que estão dando aquela Vamos dizer assim Aquele plano de carreira Maior para eles Então para eles é melhor Para mim não O Streamcraft Para mim É o futuro das lives Então para mim Está ótimo Adorei Eles terem mandado Esse convite para mim Então somos parceiros Oficiais de contratos Temos um contrato assinado E tudo Mas não depende Somente de mim Eu posso ter 200 Contratos assinados Mas se não for vocês Que estão assistindo o vídeo Me ajudar e seguir a gente Não vai dar certo Galera Então eu preciso de vocês Eu preciso que vocês Me ajudem Porque é o seguinte Se não for vocês Seguir Apoiar Não vai para frente Então a minha média A minha meta Hoje É conseguir 500 a mil seguidores Nessa próxima semana Será que a gente consegue? Vocês podem me ajudar com isso? Faz o seguinte Vamos fazer o seguinte Chegando na média De mil seguidores Mil seguidores Presta atenção Mil seguidores Eu vou estar sorteando Dois jogos Arc para PS4 E Arc para Xbox One Sim Duas contas Eu vou estar sorteando O jogo completo Então a gente tem que chegar A mil seguidores A mil seguidores No Steamcraft E quando a gente bater Essa média Serão dois jogos Para ser sorteado Arc Survival para PS4 E para Xbox One Então Completasso Todas as DLC Completasso para vocês Então tem que ajudar A chegar a mil seguidores Só que também Não é só chegar a mil seguidores A gente tem que bater A média de pelo menos 200 pessoas Assistindo simultaneamente Em todas as lives Então não é uma meta fácil Não é uma meta Assim tão simples De estar fazendo Mas eu preciso colocar essa meta Então quer participar Desse sorteio A hora que a gente tiver 200 pessoas assistindo Simultaneamente A hora que a gente tiver Mil seguidores Tudo certinho Aí será o sorteio Desses dois jogos Para vocês E para quem joga no PC E tal Se porventura Eu vi que tem muito PC Gamer Acompanhando A gente também faz Um sorteio bacana Mas lembrando Essa é a meta Sem essa meta Sem chance de sorteio Ok? Então depende de vocês Divulga para o maior número De pessoas Divulga para amigos Parentes WhatsApp Grupo do WhatsApp Facebook Páginas Tudo Divulga esse vídeo Divulga a ID também A ID O sistema do Streamcraft Tudo aí Por favor Divulga aí Porque é o seguinte Chegamos nessa meta Mano Certeza que vai ter sorteio Para vocês Então o beneficiado Vai ser você Que assiste o canal O último metade E o sorteio Vai ocorrer onde Metade O sorteio Vai ocorrer Na Streamcraft Galera Então ó A ID aqui é de convite Né Aqui Ó Tem um link Ó Para você estar seguindo E o link Também na descrição Ok? Então vai estar tudo certinho Para vocês Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não se esquece de deixar o like Por favor Se inscrever no canal De metade Tudo aí Valeu Até cair E fui Tchau Tchau Tchau